O que é que tem a ser a ser a ser a ser o meu amor? Não sei se sou crescido. Claro que há séculos que ninguém se lembra de me mandar lavar os dentes. Deve ter crescido, julgo eu. Porque aparente o eu deixou de me sentar ao colo e de me fazer festas no cabelo. Deve ter crescido. Se calhar cresci. Mas o que de facto me apetece... é convidar o Brent Loira para jantar comigo no Gambrinhos. Peço ao criado que nos traga duas doses de guarda-chuvas de chocolate. E enquanto espamos a vingalinha de plástico, eu mostro-lhe a minha coleção de gafanhotes, numa caixa de cartão. Devo estar a ficar velho. Comecei a gostar de sopa de naviças. Há de sempre voltar mais cedo para casa. A ver os meus retratos de criança, como se fosse um estranho. A deixar de me preocupar com o futebol. Eu, que sabia de cor o nome de todos os jogadores do Benfica. Se calhar, daqui a pouco, uso um sapato com um pé e uma pantufa de xadrez no outro. E o avô de bengala, contar os pomos do príncipe real. Ou jogar sueca, com colegas de boia, na Alameda Afonso em Adidas. Ou interno, no meu lado, recebe idosos, inválidos e convalescentes. Afim de passar as tardes à janela em casaco de pijama e numa poltrona de orelhas com os bolsos cheios de palitos, caficúas e migalhas de laxa de maria. Quando era comigo, encontro o meu sorriso de manzinha de cabeceira a torçar-me num copo de água com 32 dentes de plástico. Como ator, como é que é pegar neste texto? Como é que foi, como é que é estar aqui no novo? Apesar de ser aqui no novo, com palavras de abertura, que são rindíssimas e os textos dele são rindíssimos? Como o Rui disse, muito bem, é um desafio, é um grande desafio. Porque até o meu registro não é este? E foi um desafio mesmo pelo texto, pelo autor, pela encenação, pela equipa. E foi, como ator, foi descobrir a saudade, a memória, a nostalgia, as lembranças com este texto. Ou seja, foi, foi, eu costumo até dizer a um atraso que eu disse a meio de muitos no site, que isto não foi fácil, houve, 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 tal, tal. Tive de provar algumas. O texto é tão forte, que muitas vezes é o texto que passa por cima do ator. E costumo dizer que é que um cavalo selvagem precisa de ser tomado, porque geralmente foi muito difícil. E 15 minutos tem tipos de alegria, de lembranças alegres. Há lembranças mais tristes. E então foi, foi muito difícil. E ainda está a ser difícil, tanto dizer a verdade. Todos os dias, todas as sessões estão sempre. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL